Oi pessoal, boa tarde, a paz de Deus para vocês. Estou aqui mais uma vez no meu, fritando aqui uma sardinha aqui, fritando uma sardinha para comer, as minhas bênçãos. Meu feijão já está no fogo, tem uma água ali para fazer arroz para a noite, feijão também é para a noite, agora essa sardinha aqui é quem deu vontade de comer essa sardinha, aí eu vou, estou fritando aqui, olha que beleza. Já estou fritando nossa sardinha aqui, amanhã eu vou fazer aqui um feijinho, no molho. Olha que fogo bonito. Pessoal, esse meu fogão é uma bênção, é uma bênção mesmo, economia de gás. E essas cascas de coco aqui, olha, é uma beleza. Vira uma brasa bem forte. Aqui não pega nada, porque aqui é fogo já, né? Fica lá, tem uma sardinha aqui no fogo, é uma beleza, ó. Aqui é a minha água para fazer meu arroz, o café também. Pessoal, é muito bom a gente cozinhar na lenha e economiza bem o gás. Olha a sardinha já aí, olha, como está bonita. Tá vendo, ó? Tá bonita a sardinha aí, ó. Tá bonita a sardinha aí, ó. Aqui é só cimenta, cimenta, a gente cozinha. Eu tava falando, tá cozinhando minhas panelas, tem uma que falou, tá bom, tá cozinhando as panelas, as panelas já estão cozidas e o gás é pra cozinhar a comida e a lenha tá cozinhando as panelas, só que eu falei, minhas panelas tá cozidinha porque a comida que tá nas panelas, né, que tá cozida, mas é uma beleza, é uma benção mesmo. Eu não posso me queimar, tem que ter cuidado pra não se queimar, e quem for fazer comida na lenha tem que ter cuidado, porque senão se queimar. Olha que fogão aí, ó, bonito. Olha que fogão aqui, ó. Olha que fogão aqui, ó. E o feijão hoje tá aqui, ó. Coloquei no fogo agora, mas já tá adianta, então tá bom. É porque tem gente que não gosta, né, de cozinhar a lenha, mas eu gosto. É porque é uma que economiza gás e outra que é uma terapia pra mim também, tá? É uma terapia, é muito bom. Ó, no estampinho, ó. Fica douradinha, sozinha. Beleza mesmo, muito bom. A minha mãe, eu não cozinhava com a lenha não, mas eu vi a minha mãe cozinhar, eu aprendi. Mas só acho que naquele tempo, um dia eu sabia como as panelas não iam ficar pretas, né? Mas agora eu já sei como as panelas não ficam pretas, né? As panelas não ficam pretas colocando, passando detergente nela. E é muito bom. Faça detergente nas panelas, que a panela não fica preta. E se ficar preta, sai logo. Não gruda. Dá pra vocês verem daí, né? Sardinha fritinha, fritana. Vou colocar essa fritinha. Vou sentar ali pra comer também. É muito bom. E amanhã eu vou fazer um peixinho aqui, se Deus quiser. E Ele quer. Em nome de Jesus, né? Eu tenho que ficar virando aqui, porque o fogo queima rápido. É mais rápido do que o fogo de gás. Ai, pessoal, eu tenho tanta vontade de morar num sítio. Eu tenho muita vontade de morar num sítio. Quem sabe um dia antes de Deus me levar, eu já não vou ter um sítio. Eu não vou ter um sítio. de amalhã, que faça o frio, e tem bastante sardinha para me fritar ainda, lá dentro ainda tem, eu não preparei todas, aqui pessoal, quando a massa não está aqui, eu tenho que fazer tudo sozinha, olha aí, está vendo, que beleza, eu vejo que as coisas está caras, a gente tem que economizar mesmo, agora, vou ver isso aqui, daqui a pouco meu feijão também está perdendo a pressão, muito bom, tem gente que não gosta de cozinhar com lenha, mas eu gosto, só não é bom de cozinhar com lenha, quando as panelas ficam tudo pretas, e a gente tem que tirar, mas passando detergente embaixo, passando na panela assim, não fica preto, se fica preto, não, não muda, aí é uma benção, eu mesma gosto de cozinhar com lenha, gosto muito, enquanto eu estou aqui, eu não estou pensando nas coisas ruins da vida, essa sardinha aqui, já veio da cooperativa hoje, a gente foi lá buscar na cooperativa, essa sardinha ficou bastante foguinho aqui, ó, e é rápido, em qualquer lugar a gente acha lenha, em qualquer lugar a gente acha lenha é muito bom oi mãe eu trouxe o soco quer que ela trouxe? o soco o soco o soco que me deu ali para cortar a água machucada é só quem está vendo o vídeo mostra eu tomei um pouquinho amanhã no dia eu ia ficar para lá feijando eu ia ficar para lá feijando oi Marta tem mais sardinha aqui limpinha, lavadinha para pular no congelador para amanhã ai pessoal que bonita a minha sardinha viu daqui a pouco eu vou comer porque eu não ando comendo nada também eu ando com um estômago meio enjoado ai eu vou aqui eu liguei estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que é uma benção cozinhar na lenda pessoal se inscreva vão compartilhando ai meus vídeos para me ajudar para me ir longe né porque quanto mais as pessoas se inscrevem mas mas pelo outro dizer ai jesus aqui é uma cachorrada viu e não tem jeito e não tem jeito para 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 quem está ai ele está colocando está vendo está vendo chegando mais lenda ai para mim viu que maravilha de Deus Deus prepara a gente e ele prepara e a gente falar mas a gente está da lenda não a gente se a gente estiver precisando ele prepara uma vez aqui que a minha lenha já estava acabando todinha ai eu falei ai meu Deus do céu minha lenha está acabando gente do céu veio uma pessoa aqui falar que era para ir buscar a lenha porque era um caminhão para mim então por isso que eu digo nada nada é difícil nada é difícil nada é difícil não é só a gente ter isso olha que beleza agora ela está acabando já e ela já trouxe o peixe e nós todos os calamentos é forte né não não comparativo lá do servo agora eu vou colocar todos que é para não demorar muito muito tempo vai estão ó só ficar em minha Sardinha vem aqui ó meu feijão está no fogo ali para noite olha que bonita que está a minha Sardinha aí ó ó né Tá bonita Agora tem mais uma bacia cheia Pra fritar Mas eu não vou fritar agora não Também não vou ficar muito tempo Aqui no fogo Uma beleza Pessoal Agora eu vou me despedir Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir A paz de Deus pra todos vocês Em nome do Senhor Jesus Amém